O salva me traz, o salva me traz, tanta recordação Enche a minha alma de inspiração Patrimônio da humanidade, brasileiro de verdade Que mora no meu coração Este que revela tantos cantos, tanta gente, tantos santos E mora no meu coração, me agradece aquele titular E mantém acesa a chama, do fundo dos nossos quintais Samba que cresceu lá na favela, o filho pobre de Deus Que aprendeu a viver, que aprendeu a revestir E não deixou de negar Samba que trabalhou o ano inteiro, de janeiro a janeiro Quais seu povo se alegrar Samba tem magia e tem beleza E é de suma fortaleza E é de suma fortaleza Se eu cantar E tem a força de uma natureza Que faz a gente ter amor E é de suma fortaleza E é de suma fortaleza Compartilha Compartilha aí, gente E é de suma fortaleza 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 Porque Onde a justiça não cresce Porque Ainda cumpriu minha promessa Porque Enquanto tudo foi bom a pena Porque 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 Láia 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 Têm uma menina Que pediu Samba Mário Sergi Todos Vamos, René, para o Semazão, Márcio. Vamos, René, para o Semazão, Márcio. Vamos, René. Vamos, René. Bora. Quem me diz que a paz nem hoje não? Não me diz que o coração sofreu sem parar. Se não sofreu, doeu demais. E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos de gigante Ande que o mundo não vai te quebrar O prazo pequeno de essência é tão grande Mas deixa eu entrar, pra você me interer Me deixa agora eu te querer, pra viver Quando tá assim, na quarta-feira nunca mais em mim chegar Fazer sabor no carnaval, pra viver na folia Porque quem me diz que a paz tem cozinão Não me diz que o coração sofreu sem mar Se não sofreu, doeu demais E pra que a pressa de errar Se o mundo não é de uma só manhã Deixa correr, deixa passar Ande pra frente, mas deixa eu voltar Ande na paz com os filhos de gigante Ande que o mundo não vai te quebrar O prazo pequeno de essência é tão grande Na quarta-feira nunca mais em mim chegar Fazer sabor no carnaval, pra viver Fantasia ao contrário Quarta-feira nunca mais em mim chegar Fazer sabor no carnaval, pra viver na folia Deixa correr, deixa eu correr Deixa correr, deixa passar Deixa passar Se não sofreu, doeu demais Vou atender o pedido do nosso parceiro aqui Faz um Fá menor Esse aqui Esse é o nosso festival do Galdino Criador Muito tempo nós Ouça minha voz Meu clamor Meu clamor Que ilumine os pantanais Proteja os gafesais E os rostos mais E os rostos mais E os rostos mais Eu me sinto como um grão A minha decisão Não é primais Mas a tua intenção Azei os pés no chão Quanto mais Eu sou flores Eu sou coqueirante Sou como os paredes E os girassóis Sou O mar E a imensidão Sou como o vaginão Coração verde Coração verde Ah, ah, ah Eu vou do pedro E cagar de voar Eu vou do destino De nossas mãos Devastação Devastação E os homens que provocam Os revéses deste chão Vão plantando nele Sua própria extinção E os homens que provocam E os homens que provocam Os revés deste chão Vão plantando nele Sua própria extinção Vamos subir Asa Sobre a voando Entre cargas de fumaça Destruição de nossas espadas Devastação Lindo, 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 lindo Que silêncio Ó, gente, eu duvido É Ficou demais Que saudade De dar um big neto Eu duvido você que tá aí Na hora que acabar a live Você vai lá na página dos pretos E dá um curtir É, é isso Só um curtir, gente É isso Tá todo mundo aqui, né Tá conectado Tá todo mundo aqui dando coração Então daqui a pouco Na hora que acabar a live Vai lá Pretos Pum E dá um curtir Deixa eu falar O pessoal foi dormir A impressão minha A galera tá aí, né Tá todo mundo aí É porque a gente não vê o coração na telinha Se tiver alguém dormindo aí Você manda acordar agora Porque é o seguinte Nós tamo junto aqui, ó Fala, meus irmãos Fala, rapaz Se liga aí Se liga aí Se liga aí Se liga aí Eu tô tentando entender O que aconteceu aquela hora lá, velho Acho que eu queria acabar antes o samba, né Ah, é, né Não deu lá, né Queria acabar antes o pagoagem Deu um griolo Não é branco não O branco aqui não dá O branco não dá Porra, valeu Aquele acaba antes o samba É isso Meu, tem um monte de pedido aqui legal Tem, tem Tem muita coisa boa Muita gente aqui Quem é que tá aí? Tem gente aqui Beija-flor Olha, beija-flor Canta Olha, a gente fez esse samba Na década Já era 2000, né, Mauro? Já na década de 2002 4, 3 Tá mais bonito isso aí Tá bom Esse é de gente que conhece o trabalho, hein Além de cantar Compositor Demais Mais ou menos não Compositor de verdade Não é Na realidade a gente só canta samba da nossa autoria A maioria das vezes, né Todos os sambas que a gente canta É tudo nosso, né Quando alguém pede um samba e tal Na noite a gente costuma cantar o cancioneiro, né Sim, sim Mas, geralmente os sambas que a gente canta É da nossa autoria, né Vamos lá com coisa de casa Claro Tem alguns do Cantola que a gente canta também Mas é da nossa autoria também Não, porque se a gente não vender o nosso peixe, meu compadre Tá certo Eles não vão vender Não vai, não vai Um dia a gente vai gravar um samba com vocês, né Não, vamos Vamos com certeza Faltava o que? O que que faltava? Com certeza Tá faltando o que Chegar, chegou Tudo aqui, tá todo mundo presente Só chegar e pronto Já tá aqui, então Vamos que vamos Tá, samba pra ir pra rádio mesmo A Crisama Pronto, agora tá firmado Tá todo mundo, ó Tá todo mundo aí Se liga aí, gente Se liga aí Que é iniciante Então vamos relembrar um samba Rapaziada, vamos falar em Jamo, ó É aí Jamo Falando nisso pediram o Cartola Pra vocês cantarem Aquela do Cartola Aquela que o Cartola gravou de vocês A que é, pode ser Pô Quem dera Um olhar assim Tão tentador É de enfeitiçar O admirador Forejar o prazer De olhar sem conter Pra desvindar A poesia que há E você me fazendo sofrer O olhar assim Encantado Diz o que os lábios não querem dizer Então mais uma vez Eu me pego a querer Desvindar a poesia que há Em você Dominando meus selos Como a brisa do ar Vou descer Com o brilho da lua Tão bela e tão novo No anoitecer Eu te juro Eu te juro Me senti um beija-flor Ao tocar Existem seus parques A Catedral do Amor E por mais que eu tente lhe dizer Pra mim não há outro desejo A não ser Você O olhar assim Tão tentador É de enfeitiçar O admirador Forejar o prazer Prazer E olhar sem conter Pra desvindar A poesia que há em você Me fazendo sofrer Me fazendo sofrer O olhar assim Encantado Encantado Diz o que os lábios Não querem dizer Então mais uma vez Então mais uma vez Eu me pego a querer Desvindar a poesia Que há em você Dominando meu ser Como a brisa Do arvorecer Como o brilho da lua Tão bela e tão novo No anoitecer Eu juro Me senti um fruto Beijo na flor E eu tomei isso Ao tocar esse Deus lá A catedral do amor A catedral do amor E por mais que eu tente lhe dizer Pra mim não há outro desejo A não ser Você Juro Me senti um beija-flor Ao tocar esse Deus lá A catedral do amor E por mais que eu tente lhe dizer Pra mim não há outro desejo A não ser você Pra mim não há outro desejo A não ser você Pra mim não há outro desejo Pra não ser você